Música Olha o carro, que loucura, cara Like Sai da maneira burra Caralho, o carro tá ensaboado Caralho Caralho, caiai Caralho Tem piruleta? Tem piruleta? Tem, piruletrono Que isso, mano? Que viagem Ah, não peguei Ah, não peguei Que carro lixoso Eu adorei Ah, filho da puta Eu tô dando respawn no céu Eu tô caindo Aí não, aí não Ah, eu também Eu não tô pegando não, cara Ô, Dota, como é que tu roubou? Ah, não Como é que tu roubou, Dota, seu filho da puta Ah, agora eu tô dando respawn Eu tô dando respawn aqui na puta que pariu Caralho Caralho Ah, dá respawn de burra ali Vai lá Caralho Eu não sou... Ah, cara Eu tô dando respawn pra fora Caraca, toda corrida tem... Ah, não dá, não dá Avestruz Eu quero pegar mais velocidade, David Jones Mais velocidade, David Jones David Jones Ah, meu Deus Caralho, respawn do céu Tô dando respawn aqui na puta que pariu também Não consigo voltar O que é que foi essa corrida... O que é que foi essa corrida? Ah, avestruz O Lorde Ah, já era, cara Já era, acabou a pergunta pra mim Cara, é a corrida do Lorde Tominac Eu quero que ele se foda esse Tominac do caralho Eu tô dando respawn no nada aqui Também dando respawn no nada Mas é Tominac mesmo, Doctor? Não, não é... Ah, tá Já que eu dei já Ah, eu já entendi ali Tá vendo ali não? Você não tá vendo ali não? Tá vendo ali não? David Jones, me ajuda aqui, David Jones Eu não consigo sair daqui, David Jones Isso aqui Tá vendo aí eu, Igor? Tô dando embrazado aqui Não, pô, tem a rampa aqui Aí, voltei Tem a rampa Aham É, tem uma rampinha pra você fazer ali pegar velocidade Mas é melhor vir daqui, né? Eita Sei lá Ah, tô tentando Ah, eu tô ca... Ah! Eu acho que essa corrida tinha que ser GTA Eu acho que tinha que ser GTA Ah, cara Ah, cara Ah, cara Ô, Doctor Ray Doctor Ray O que? Vai lá do fundo, pega o embalo e pega, eu fiz assim Embalo Serinho que eu ainda não peguei É sério isso? Sábado à noite, cara Sábado à noite Cara, a gente tem que... Puta que pariu, cara De falar A gente tá voltando essa merda Não acredito que a gente tá fazendo isso aqui não, cara Ah, cara Que desgreta Nossa Aqueci o que eu sou, cara Esse lá de Tominac é um brincalhão É um brincalhão, a Tominac Ah, cara Eu voltei a dar respawn burra aqui Ah, vai Ah, cara Deslike essa corrida Deslike Ah, já era Eu dando respawn também pelo lado de fora Eu e o Kroosch Caralho, essa porra aqui vai pegar essa merda Vai, vai, essa merda Isso aqui é aleatório Oh, eu peguei, porra Porra Que que tu fez? Caralho, chupa Vai tomar no cu, dá o rabo Que que tu fez? Que isso? O rabo? Eu voltei Eu fui lá pra trás Eu fui lá pra trás e peguei impulso Rabo E vi no fluxo Foda-se 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 Não, tô quase Ai, caralho Ah, cara Pegou? Pegou? Foda-se Foda-se Que desgreta, cara Foda-se Foda-se Meu irmão São duas voltas não, né? Tá bem complicado Tá bem complicado Você assistiu aquele meu filme O alto da comparecida? Não sei Só sei quase Esse saltamelo do Rafa de Fada Parece mais o Cusco Ai Caralho Peguei Peguei da maneira burra Mas peguei, foda-se Caralho, ainda tá nisso? Foda-se Agora eu peguei De uma maneira inteligente Foda-se 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 O Power tá cutucando ninguém mais não Pô, cutuca sim, cara Eu instalei aqui uma bombinha nele Que tu aperta a bola Ele vai ficando duro Foda-se Foda-se Ah, não, duas voltas não Ah, dog Vô, 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 vô Duas voltas Ah, peguei Peguei O Shaggy Boy Me desculpa, Dejota Ah, tá Entendi Dejota Já tava Já tava duas voltas É um malandão, safado Eu peguei de primeira Well, yeah Que nem eu Um brazado Ah, mas que pariu O Dr. Ray safado Dr. King Ray Dr. King Ray Ai, caralho Merda, maior problema pra alinhar a porra do carro Ah, Dave Jones safado também Não respeita a posição dos outros Cada um Dave Jones Dave Olha isso, cara Porra, pula a rota Esse filho da puta Nesse carro do capeta ruim de lado Porra Diabo Verde Ai, cara Que carro horrível Deus me livre Agora foi Agora foi Dá se for Que brasildo Devagar Brasil Não, tem que vir aqui Porque eu ainda não posso falar Ah, meu pau Meu pau Meu pau pra vocês Tipo tu, cara Tipo tu, cara Porra Mato Tchaico Lai Na moral, a gente vai fazer essa aqui no GTA Eu Eita Que viagem, cara Que viagem, cara Como assim tem alguém atrás de mim, cara? Patata Patata O Dudu Pia Dudu Pia Dudu Pia Ali Babauê Ali Babauê Ali Babauê Moleque, eu fui aqui no fluxo Caralho Ali Babauê Tô tentando te alcançar aqui e não consegui mais É se for Ó, terminei O caralho Oh yeah Não, dislike Não é nada, dislike Oh yeah Vamos pro segundo daqui Que viagem Cego Cego Opa, toda a segunda volta, like Ah Caralho, eu entrei da maneira burra Porque eu já terminei Foda-se, eu quero que você vá tomar no seu cu Se for as bordas Começa a tocar a bomba, né? Ah, porra Bomba Que viagem Que viagem Cara, você quer o que? Uma corrida que você gosta? Quero uma corrida que seja uma corrida, filha da puta Isso aqui não é uma corrida Então você vai no criador e faz uma Porra Não precisa no criador e fazer uma não, seu cuzão Que tem um monte aí É só chamar a corrida de homem, filha da puta Então você vai no site Então você tá fazendo tipo, os caras tipo assim A gente reclama que o jogo é uma merda, cara Então vai lá e faz um jogo melhor É É É Cara, ele fica todo ofendido Vai tomar no cu É Ah Ah não, eu não chamei todo mundo Ah, então que se foda Vai assim mesmo Sabia que tinha coisa errada Sabia Esse doc é um cuzão, né, cara? Caralho Caralho Então, olha só Dr. A, você vai explicar o que aconteceu Então, a gente tava conversando aqui O papo tava bem Não, não arruma desculpa Diz só que você E por que você mentiu e falou que tava todo mundo aí? É, exatamente Não, é que eu tava distraído Não, 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 não Não me arjeba na sua goela, filha da puta Vai, vai, cai, cai, cai Que cirurgia que eu fiz aí É, cirurgia no teu rabo Fechar aquela merda lá Ah, não Eu fudiu o David Jones Like, like, like Caralho Caralho, quase que eu fiz Ah sai, filho da puta, doctor Vai tomar no teu cu, cara Lá, tô no grau, hein Ah, agora eu tô caindo Ah, fudeu Pega, 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 pega Peguei Pegou? Que? Vai tomar no cu Vai tomar no cu, cara Acabou a corrida Caralho, cara Que viagem Fudeu, agora tô caindo aqui Com uma filha da puta Ai, ai, ai Olha isso, cara Discreta Discreta Não joga Ai, eu caí de novo Quem vai jogar flare aí? Foda o André caindo pra caralho, ele ligou um cu Ah, não Ai, agora ele resultou no lugar certo Aaaaaaah Rafa de cu Oh, DJ, você que tava em segundeira? Sim Caralho Sim Vai, filha da puta Subi da maneira boa, caralho, tudo que não podia acontecer, cara Agora eu tô no céu de novo Ah, filha da puta Ah, filha da puta Subi da maneira boa, caralho, tudo que não podia acontecer, cara Agora eu tô no céu de novo Ah, filha da puta Caralho, aqui tá horrível Caralho, o Doctor Fez a mesma coisa que eu, DJ Caralho, tá uma putaria do caralho aqui, pronto Caralho, caindo nos pedaços Doctor, eu vou chamar de Doctor Vingativo a partir de hoje Caralho, Doctor tá boladão, viado Caralho, Doctor Tá acontecendo aí Ó, agora esses noobs que não passaram da parada vão ficar loprando a parada que é isso Caralho Foge a vida do DJ aí, foge a vida desse cuzão aí Foge aí, foge aí Não, não, não vou correr, já matei o Rafa três vezes, tá bom Caralho O Doctor não pode chegar em primeiro Aí Ah, vai tomar no cu, Rafael de Fada Maldito Caralho, eu tô no céu um tempão aqui, cara Eu também Ah, vai tomar no cu, cara Na moral Tá eu... Eu e o Igor caindo Ah, não, cara Que merda de corrida merda, Kalixo Porra Caralho Corre maneira, cara Caralho, isso tudo bem Não, mas o respawn é burro Sai, Rafael de Fada Puta que... Oh, yeah Valeu, Doctor Valeu, Doctor Valeu, Doctor Valeu, Doctor Sai daí, filha da puta Meu pau te cutuca Por que que meu cara saiu do carro? Ah, cara, meu carro fudeu Eu acho que... Ah... Caralho, Doctor É o último Culpa de saber de quem? Não pegou Caralho, cara Eu pego e fiquei calado aqui como? Porra, concentra... Ah, fudeu, tô no céu de novo Porra Ai, ai, ai Não, ah, viagem Caralho, cara Eu quero que você vá tomar no seu cu Seu bêbado, filha da puta O Igor ainda faz o irmão dele ser assim também, tá ligado? O carro tá pegando fogo aqui e ainda conseguiu pegar essa bosta Todo mundo assim como? Chorando pra caralho Eu não sou chorão não, cara, sou um cara muito brabo Desgraça Filha da puta Filha da puta Filha da puta Que filho da puta Que diabo Que diabo Ai, cai ai Ai, ai Caralho, olha isso Caralho, olha isso Que merda de jogo, cara Do diabo Vai, 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 comandante Atropelo, vovo, vai lá Passou por dentro? Pois é E agora eu tô aqui com o carro do motoqueiro pra trás, mano Caralho, que diabo Caralho, que diabo Caralho, que diabo Caralho, que diabo Bora, Doc Tá bom, bota então Eita Se fudeu E Muito trouxa esse Dr. Bundo ai Caralho, fulo bicho Pode Dr. Cusão E sencum Superman Música Camp ok E sensibilaban Até a próxima Cusão